E aí pessoal, beleza? Bom, amanhã eu já vou fazer a revisão de mil quilômetros na CB Twister 250F CBS Tá, então tá aqui o manualzinho da moto, tá aqui até o cartão aí do pessoal que me fez a venda da moto Aproveitar e deixar o contato aí pra vocês, só dar uma pausada no vídeo e dar uma olhada Então vamos lá, eu já imagino mais ou menos o que vão fazer nessa revisão de mil quilômetros Mas eu queria compartilhar o manualzinho aqui com vocês da Honda, como é que ele é Ele vem indicando aqui na parte de cima, né, a quilometragem, que é onde tá passando o meu dedo E aqui os itens marcados em preto do que eles fazem, né Então nessa revisão de mil quilômetros aí vai ser feito pouquíssimas coisas, né Vai fazer a primeira troca do óleo do motor aqui, que tá prevendo Vai fazer a troca do filtro de óleo do motor Essa primeira troca com mil quilômetros aqui Segundo o que a Honda informa é que o motor é zero, né Então ele tá ainda se encaixando e pode ser que saia alguma limalha ou não Então o que a Honda especifica aqui é que é importante fazer essa revisão de mil quilômetros Eu particularmente desconfio muito dessa revisão de mil quilômetros aqui Mas eu não sou engenheiro, então eu deixo pra que os engenheiros que projetaram isso aqui Falem o que tá certo ou não tá E aí eles vão verificar aqui luzes e buzina, eles vão verificar interruptor de emergência Ou seja, o cara praticamente só vai apertar o botão da buzina e vai acionar setas e luz do freio e farol pra ver se tá tudo ok, né Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa Tem, tem sim, tem mais um item aqui que eles vão verificar na revisão Verificar folga e ajuste se necessário Bom, então aqui eles vão verificar apertos dos parafusos de modo geral, né Então é uma revisão bem básica, eu imagino aí que deva durar entre 50 minutos a 1 hora e 10 mais ou menos, né Então é uma revisão bem simples, é a revisão inicial, a primeira Basicamente aí pra troca do óleo e a troca do filtro de óleo, né Pra tirar possíveis sujeiras aí Segundo, eu queria agradecer as pessoas que curtiram lá o vídeo da CB Twister É muito bacana Eu não sou youtuber, eu não tenho GoPro pra ficar gravando no capacete A única coisa que eu quis foi gravar um vídeo lá da Twister Pra mostrar os detalhes aí pra quem queria assistir e tirar suas dúvidas, né E tá muito bacana, tá com um grande número de visualizações Eu fiquei muito feliz com a quantia de visualizações Isso significa que o vídeo foi bem feito e a narrativa ali do vídeo também acabou sendo bem feita Teve alguns errinhos ali que eu cometi de algumas informações, mas não é nada de relevante não, tá Então amanhã eu vou estar lá na Honda, às 11 horas da manhã pra fazer a revisão lá da minha moto Eu não vou fazer aqui na concessionária que eu comprei, vou fazer em outra Honda E lá tem, nessa Honda que eu vou, tem bastante exposição de motos lá Vou ver se eu consigo fazer um ao vivo lá pra mostrar pra vocês a CB500F A CB650F E fazer um ao vivo aqui no Youtube Se eu não fizer ao vivo eu gravo e depois jogo pra vocês aí, tá Eu tô com alguma ideia de criar algum grupo no Whatsapp, uma página no Facebook, alguma coisa Só pra quem se inscreveu aí no canal, a gente trocar informação, trocar fotos aí das motos Tirar possíveis dúvidas a respeito de manutenção e outras coisas, né E também pra fazer novas amizades aí, conhecer um pessoal bacana desse mundo das duas rodas, tá bom Então se alguém tiver alguma sugestão e quiser que crie esse grupo aí no Whatsapp Deixa nos comentários aí e eu respondo pra vocês com as informações, tá bom Mais uma vez, obrigado pelas visualizações e pelas curtidas E pelos comentários lá no vídeo da CB Twister, tá bom Valeu pessoal, um abraço aí pra vocês e até mais